Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 27 de dezembro e, como podem ver, já acabei as minhas férias. No entanto, no Benfica, parece que há jogadores que têm férias extra. Mas vejo as nossas manchetes. Vamos a ir. Pois é, pessoal. Com o finalizado do Natal, é necessário voltar ao trabalho. E no Benfica, isso não é exceção. A direção está bastante ocupada a tentar renovar uma das grandes perlas. No entanto, há jogadores com direito a férias extra. Mas já iremos lá. Vamos então começar por analisar as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Varela, ainda não viram nem metade. Quem o garante é Leandro Somoza, ex-adjunto do Boca, ponta-médio dos Dragões, a altos voos. O estilo do Futebol Clube do Porto ajuda-o muito. E, entretanto, Taremi pode falhar até sete partidas. Avançado está nos convocados do Irão para a taça asiática, pelo que será baixa a partir do duelo com os Chaves. Aqui está, o jornal do jogo continua a sua propaganda. A jogadores do Futebol Clube do Porto. Cada dia é um, uma vez que este ano não tem uma estrela definida. Mas, no entanto, a ausência de Taremi parece preocupar e muito para os lados do Norte. Mas, como eu digo sempre, isso nós não nos interessa. Ainda aqui no Sporting, triunfou a luta em Portimão. Diomando, Janicata e Mimurita só avançam para as seleções no domingo. E, entretanto, Daniel Bragança de início no lugar de Usman. Já no Rio Ave, direção pretende continuidade de Luís Freire. Novo projeto contempla a permanência do técnico. E, na Arábia Saudita, CR7 marca mais dois e passa ao máximo goleador de 2023. Ora, aqui está Cristiano Ronaldo de golo em golo. Chega, assim, ao topo máximo da tabela classificatória de goleadores em 2023. É um facto que o mesmo já não é o Cristiano Ronaldo de antigamente. Mas uma coisa é certa. O refato goleador continua lá e, se a bola chegar, é bem provável que o capitão da nossa seleção continue a faturar. E isso, na minha opinião, há que dar assim a mão à palmatória, pois é um jogador já de idade avançada, mas que continua a jogar ao mais alto nível. É um facto de estar numa liga secundária, mas igualmente que Cristiano Ronaldo, estão lá Benzema ou Sadio Mané. Existem também outras ligas, como a liga americana, onde está Messi, e mais ninguém tem os registros do nosso capitão. E agora vamos falar, então, daquilo que tanto nos interessa, o destaque do nosso Benfica. João Neves negocia a renovação. A SAD pretende aumentar o vencimento e a clausa de rescisão. Entretanto, de férias grandes, Di Maria junta-se a Otamendi castigado nas ausências. E Darwin dá mais 5 milhões de euros às águias. O 35º jogo pelo Liverpool a titular aciona nova variável. Ora, aqui está uma excelente notícia para o Benfica, pois muitos diziam que o Benfica não queria obter assim o dinheiro total por Darwin Núñez, e que seria assim mais um flop da sua contratação pelo Liverpool. Mas ano após ano, o mesmo vai jogando assim em mais jogos pelo Liverpool, marcando cada vez mais golos, e os bolsos da Águia vão se excendo de milhões de euros. Relativamente àquilo que tinha falado no início do vídeo, Di Maria vai ter assim umas férias grandes, e foi autorizado assim a ausentar-se por um período maior que aos seus colegas de trabalho. Há muita gente que está em contra, mas são as mesmas pessoas que depois defendem que Di Maria não pode jogar os minutos todos. Temos que entender que Di Maria está num extrato acima dos seus colegas de trabalho. Eu sei o que é que vão dizer. No futebol, todos deveriam ser igual nos plantéis, mas essa não é a realidade do futebol moderno, e o que aconteceu agora no Benfica, também acontece em muitos outros clubes, atendendo que a partida que se vai jogar não é uma partida de cariz muito importante. Sim, vamos dizer que é uma partida para o campeonato e vale 3 pontos, é um facto, mas o adversário é o fama-licão, e o jogo é em casa. E é assim, quem tem que gerir o plantel é Roger Schmidt, e não nós, os adeptos de bancada. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital, e começamos como sempre com o jornal O Record. Foi difícil lidar com tantas faltas, que é um garante é guiócrias. O goleador teve-se adaptar às arbitragens, e diz ainda, gostava de jogar a Champions pelo Sporting. Diz ainda, Ruben Amorim sabe sempre o que fazer, somos mais perigosos com dois avançados, os mantém caráter para assumir a braçadeira, e durmo o máximo, como de forma saudável e tento não beber muita cerveja. É assim mais um bocadinho, e a prensa da Cofina punha a entrevista toda aqui na capa. Ai, sinceramente, já vamos pelo segundo dia consecutivo, e a prensa da Cofina mais uma vez a sacar guiócrias na capa. Tal e qual como o jornal O Jogo, cada jornal puxa assim a brasa à sua sardinha, e depois dizem então que não favorecem certo os clubes. Enfim, é a prensa que temos, é a prensa que merecemos. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Nico Gonzalez quer voltar à Espanha, sendo-se descartado por Conceição, e o Girona é um dos candidatos ao empréstimo em janeiro. 8.4 milhões de euros sem rendimento, após os 30 milhões de euros de David Carmo e Verón. E ao serviço das suas seleções, Taremi e Zaidou já não jogam derbi no Bessa. Ora, aqui está. Parece que o Futebol Clube do Porto e os seus mercados de transferências não estão a correr de melhor feição. Entretanto, aqui na Arábia, Ronaldo lidera goleadores de 2023. No Alteado 2, Al Nasser 5, bisou no Jogo 1000 ao serviço de clubes. E temos ainda aqui Miguel Sousa Tavares, que diz, desejo toda a sorte do mundo a David Carmo, mas com outras cores. Aqui está uma vez mais a opinião deste senhor a fazer manchete. Vamos então ver aquilo que nos interessa e que nos traz aqui hoje, que é o destaque do nosso Benfica. Di Maria com folgas extra, autorizado a regressar após o ano novo, camisola 10, falha recepção ao famalicão. E ainda saída rejeitada, Smith não deixa cair Juracec. Já o Rei dos Frangos tenta vender ações, ainda sem propostas. Ora, aqui há uma coisa que não consigo entender. No Jornal do Record dizem que camisola 10, falha recepção ao famalicão. Mas o camisola 10 é assim coxu. Di Maria joga com o 11. Por isso, ou é uma gralha, ou então também teremos coxu ausente do jogo com o famalicão. Mas quero-me parecer, sim, que é uma gralha do Jornal do do Record na sua manchete. Já se fosse do seu Sporting, de certeza não teriam assim este mesmo engano. Relativamente aqui à situação de Juracec, acho muito bem que não o deixe cair, pois ele é um jogador que aparentemente tem tido alguns problemas, não sejam da índole física, e que o Benfica e os jogadores estão assim a tratar. Relativamente a Di Maria também já o disse, percebo que possa criar algum conflito, principalmente nos adeptos, mas acho que os jogadores são profissionais e entendem estas situações. O estatuto de Di Maria no plantel do Benfica não é igual ao de outros jogadores, e os jogadores dentro de um plantel profissional de futebol sabem disso mesmo. Vamos agora ver então o que é que diz o Jornal da Bola, e o mesmo diz-nos que... Bernardo Silva, a figura do ano, diz o mesmo, será difícil bater 2023. Aqui está uma entrevista exclusiva ao grande jogador da nossa seleção. Não percebe o que é que na sua manchete não existe qualquer referência a mais outra notícia. Será que só tem um jornal inteiro sobre a entrevista de Bernardo Silva? A mim parece-me ali um bocadinho copioso que seja outra vez uma grande manchete com uma grande entrevista. Será que o Jornal da Bola está a ficar sem notícias, ou será que a sua linha editorial mudou para aquilo que virá a ser 2024? Enfim, teremos que esperar pelos próximos dias para ver qual vai ser a evolução das suas manchetes. É assim que está feito então o vídeo desta revista da prensa desportiva nacional, e como é lógico, o grande destaque do nosso Benfica vai assim para a ausência de Di Maria frente ao Famalicão, porque lhe foi concedida umas férias extra. Vamos ver, só lhe deram um dia de folga, ou seja, não vai jogar contra o Famalicão. Também não é preciso fazer uma tempestade num copo de água. Ainda antes de terminar, queria recordar que uma vez de volta à Inglaterra também voltam assim as rubricas semanais. Uma vez que já estamos de volta, amanhã irá haver a nossa tortila de análise esportiva Bola ao Centro, onde iremos estar lá para fazer assim o rescaldo da partida com o Avas e ainda da antevisão da partida com o Famalicão. Esta semana também voltará um café no Terceiro Anel e uma vez mais teremos assim uma grande entrevista. Só a única da Tertúlia que não volta esta semana é assim o Bar do Cosme, mas voltará então para a semana. É assim, espero que tenham gostado do vídeo, se for o caso dá o like, comenta, partilha, subscreve, já estás para cá se tiver X, segue no X e ajudex o seu canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!